E a Agência Espacial Brasileira, em parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, realizará sua quarta edição do Fórum de Indústria Espacial Brasileira, com o objetivo de divulgar os principais resultados do setor espacial e estabelecer um espaço de debates para o desenvolvimento do futuro do setor. As inscrições estarão disponíveis até o dia 23 de outubro de 2020. Para maiores informações, acesse rmvalet.com.br. E um dos principais eventos do setor de defesa e segurança do Brasil, a amostra BID Brasil, ocorrerá entre os dias 24 e 26 de novembro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Este evento é uma realização da Associação Brasileira de Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança. Para maiores informações, acesse mostrabidbrasil.com.br. E o caminho está nas tecnologias. Tecnologias autônomas para ser mais preciso. Este é o tema da sétima-feira e Congresso de Tecnologia e Inovação, que será realizada entre os dias 20 e 23 de outubro de 2020, agora em formato totalmente digital. Durante os quatro dias serão apresentadas as melhores soluções do mercado que vão auxiliar nas tomadas de decisões, condutas de processo, gerenciamento de dados e de pessoas, entre tantas frentes fundamentais para os negócios do futuro. Para maiores informações, acesse www.sympla.com.br.